Lembrando os heróis do passado Escreveram seus nomes na história Ó tricolor predestinado Ao presente e futuro de glórias Salve o Cristiúma No esporte nacional Salve o Cristiúma De patrimônio imortal Na hora da decisão Do nosso voto e da feliz O meu fã Criciúma, Criciúma Nosso clube de amor Alva, garra e coração Criciúma, Criciúma Nosso clube de amor Alva, garra e coração Vibrando estaremos contigo Estraudando o teu pavilhão Onde estiver o mais querido Dos campeões O nosso campeão Salve o Cristiúma No esporte nacional Salve o Cristiúma De patrimônio imortal De patrimônio imortal Na hora da decisão Onde o mais querido O nosso clube de amor Gritar feliz O meu fã Criciúma Criciúma Nosso clube de amor Alva, garra e coração Criciúma Criciúma Nosso clube de amor Alva, garra e coração O nosso clube de amor Alva, garra e coração Dizendo a felicidade Dizendo a felicidade Obrigado.